Música Mercantilização da natureza e dos seres humanos, nano e biotecnologias, a atuação das grandes corporações e o direito aos recursos naturais. Esses foram os temas debatidos pelos participantes da plenária Crise Capitalista e Alternativas à Economia Verde, realizada como parte da programação do Fórum Social Temático. O objetivo do encontro foi discutir os temas que serão abordados no Rio Mais 20, evento que acontece em junho de 2012. Existe um pouco uma confusão com o que seja a economia verde, aparentemente parece uma coisa boa. Podia explicar um pouco por que se fala, por que é necessário alternativas a essa economia? Se eu lhe digo que lhe vou dar veneno, você vai rechazar. Então, eu lhe vou dizer que o que lhe estou dando é um tê muito dulce, para que você o tome. É o mesmo que acontece com a economia verde. Em fundo, é um nome bonito, você poderia estar de acordo com ele, mas para um conjunto de medidas que serão catastróficas para a vida do planeta Terra e da vida humana. Por causa da crise climática e da crise financeira, a indústria está dizendo que existem novas tecnologias que podem usar que nos permitem responder a essas crises por financiar a natureza, por ter a criação sobre a natureza, para que possamos ter créditos de carbono para tudo, preservamos e usamos as coisas de diferentes maneiras. Isso realmente é um esforço para tentar controlar a biomassa que é produzida cada ano, o valor biológico do planeta. Esse contexto desvenda uma teoria que é cada vez mais evidente, que é aquela da captura corporativa, ou poderíamos dizer, o sequestro do Estado por parte do capital. É algo que, em nossas regiões, aparece com evidência. Na divisão internacional do trabalho, nós, continente, latino-americano, e com o desenvolvimento do agronegócio no Brasil e na Argentina, nós nos transformamos num modelo perfeito para a saída do capital fictício, do capital especulativo, que é produzir alimento, materia clima, para que os gringos produzam progresso técnico, que nos vendam assustadoramente muito mais caro. Estamos entrando a um novo ciclo de mercantilização e privatização da natureza e ao desenvolvimento de um sistema financeiro especulativo, como são os bonos de carbono, onde se vão emitir um monte de papéis que vão ser direitos sobre certos serviços ecológicos, que vão ser transados na bolsa, nos grandes bancos, e os que mais se vão beneficiar são os mesmos banqueros que vão provocar a crise financeira que todos estamos vivendo com a especulação sobre os bens hipotecários. Tem que tocar com muito cuidado o tema da economia verde. Por quê? Porque não é a economia verde do sentido do ambiente, mas é a economia do dólar. Como nós, através do império norte-americano, colocando mais deudas para satisfazer um modelo de eles que está em crise, buscam imponer medidas para maquillar ou manipular as mesmas políticas que foram inventadas desde que estão em seu processo de hegemonia. Você falou sobre uma situação em que a nature se tornou como bens, se tornou como bens, e nós, como seres da nature, também se tornamos como bens. Como você vê se podemos evitar ou reagir a essa situação? Sim, com a economia verde, a nature não é só um recurso, é também um capital. O cidadão comum tem várias formas de estar agindo. O principal é entrando em contato, conhecendo a situação. Depois, a partir disso, pode estar até boicotando uma empresa que se diz verde, mas, no fundo, está produzindo as injustiças ambientais, principalmente as populações mais afetadas, que são as populações mais pobres. Hoje, a gente vê multinacionais, inclusive brasileiras, fazendo as mesmas coisas que a gente criticava que se faziam as multinacionais europeias e americanas por um mundo afora. e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto